Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Bianca Deluca e hoje eu darei a segunda aula de Geografia do oitavo ano. Então vamos ao roteiro dessa nossa aula, que continuaremos a ver sobre a América e dentro deste assunto veremos o crescimento e a distribuição da população do continente americano. Então vamos começar a falar sobre a taxa de natalidade. A pobreza, a baixa escolaridade, a precária assistência médica e o pouco acesso à informação, entre outros, são fatores que contribuem para a manutenção das altas taxas de natalidade nos países subdesenvolvidos. Ou seja, a falta de acesso à informação, a escola, são fatores que proporcionam um alto crescimento da taxa de natalidade de países. Não só os subdesenvolvidos que têm população alta, mas esses fatores são os que ocasionam a alta população em países subdesenvolvidos. O que isso é frequente aqui na América, principalmente na América Latina, unicamente na América Latina, melhor dizendo. Então, a distribuição da população. A distribuição da população americana depende diretamente das características físico-geográficas regionais, das condições históricas de povoamento e das políticas governamentais. Ou seja, esses são os fatores que contribuem para a distribuição da população em determinado país. Como, por exemplo, condições históricas de povoamento. Aqui no Brasil é comum da maior parte da população estar localizada no litoral do país, por conta da história do Brasil, que o Brasil foi colonizado e os portugueses, que foram os principais colonizadores do Brasil, ficaram na região litorânea do país. E isso foi até hoje, isso prevalece até hoje. É uma condição histórica da distribuição da população brasileira. E sobre zonas ecúmenas e anecúmenas. Ecúmena é uma região que apresenta condições físico-geográficas favoráveis a fixação populacional. Já a anecúmena, que é o contrário de ecúmena, é a zona que dificulta a fixação do homem no espaço. Aqui temos um mapa que mostra o continente americano. E essas luzes representam, e essas luzes dá para ver onde está a maior parte da população americana, e onde ela se centraliza mais. Por exemplo, os Estados Unidos, apesar de ser um país desenvolvido, é um país que tem uma alta população, alta taxa de natalidade. E aqui na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, tem uma alta população, e essa população se concentra na parte leste, na parte ecúmena, é mais ecúmena para a população, é a parte leste dos Estados Unidos. Já aqui na América do Sul, temos aqui no Brasil, que como eu falei antes, a maior parte da população está localizada no litoral, por conta de fatores históricos, como da colonização. E então vamos na atividade da nossa aula, que tem a questão. Quais são os principais fatores que influenciam a distribuição da população em qualquer parte do globo? Eu vou dar um tempo para você responder essa questão, e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Ok. Então vamos voltar aqui com essa nossa questão da atividade que foi. Quais são os principais fatores que influenciam a distribuição da população em qualquer parte do globo? A resposta dessa questão é as características fisico-geográficas da região, as condições históricas do povoamento, e as ações das políticas governamentais. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e aprendido. E então até a próxima.